Fala, meu povo! Mais uma semana se passou e seguimos em isolamento social. Esta semana, a Assembleia Legislativa passou a trabalhar de maneira remota. Olha o Arilson participando das sessões direto de Apucarana por videoconferência. O governo do Estado anunciou medidas para lidar com a crise. Algumas dessas ações foram propostas anteriormente pelo Arilson. Suspensão nos cortes de água e luz para a população de baixa renda e medidas de socorro para autônomos, pequenos empresários e trabalhadores informais, incluindo crédito a juros zero, são alguns exemplos. E o Arilson também apresentou mais propostas ao governo, como auxílio para os pescadores artesanais, prorrogação nos prazos do DETRAN e a suspensão nos cortes de água e luz para os pequenos empresários do Paraná. É isso, meu povo! Seguimos em frente, somando forças para combater o coronavírus. Não podemos deixar de registrar a nossa gratidão às pessoas que estão atuando na linha de frente para garantir as nossas vidas. Muito obrigado! Lembrando, meu povo, que prevenção não é histeria. As recomendações continuam valendo. Evite aglomerações. Fique em casa.